Durante o dia todo, ninguém apareceu na janela. Com a decisão do TSE, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, pode responder ao processo de compra de votos em liberdade. O TSE estipulou uma fiança de R$ 88 mil e outras restrições. Garotinho não pode viajar à cidade dele, Campos dos Goitacazes, do Norte Fluminense, e também não pode se encontrar com nenhuma das 36 testemunhas indicadas pelo Ministério Público até o final do processo. O garotinho ainda não pode deixar a cidade do Rio de Janeiro por mais de três dias sem uma autorização judicial. Ele é suspeito de compra de votos usando o programa Cheque Cidadão, uma espécie de Bolsa Família Municipal, e ele seria usado para comprar votos para o candidato da situação nas eleições municipais. O garotinho nega e se pronunciou hoje apenas por meio de uma nota. Ele disse que sempre confiou que a justiça corrigiria o que chama de abuso de autoridade e violência cometida contra ele. Acrescenta que não é acusado de corrupção, enriquecimento ilícito ou qualquer desvio de verba pública, tão somente do que ele chama de uma possível irregularidade eleitoral. E isso não seria, na visão do ex-governador, motivo para privá-lo de liberdade. O garotinho classificou o processo de uma verdadeira afronta ao Estado Democrático de Direito. O garotinho foi preso na semana passada pela Polícia Federal, saiu direto da Polícia Federal para um hospital municipal no Rio de Janeiro, e o juiz que decretou a prisão dele decidiu que ele deveria ser transferido para a unidade hospitalar do complexo penitenciário de Bangu, por julgar que ele estava tendo privilégios no hospital municipal Souza Guiar. Ele foi, então, transferido, numa transferência, aliás, muito controversa. Ele e a mulher e a filha protestaram bastante. E quando chegou ao complexo penitenciário de Bangu, foi direto para essa unidade hospitalar, mas lá passou só um dia, porque a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lossio, concedeu a ele uma liminar para que ele pudesse ser transferido para um hospital à escolha de garotinho. Ele foi para um hospital particular, na Zona Norte do Rio de Janeiro, lá foi submetido a uma cirurgia cardíaca, e depois foi trazido, depois de receber alto, foi trazido para a casa dele, no Flamengo, no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Acredito eu que, diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, confirmando a prisão ilegal, confirmando o abuso e a desumanidade da retirada dele de um hospital, as pessoas que cometeram esses atos da retirada, o juiz, que expuseram a imagem do ex-governador, porque os agentes públicos, como disse um dos ministros, têm a obrigação legal de preservar a imagem dos presos. vão responder criminalmente e administrativamente pelos abusos cometidos.